A aviação dos senhores passageiros, como a gente já havia falado, eu, que é grande geral, vamos parar a aviação, vamos parar. E quando está acontecendo bombas, vagões por novo, está acontecendo em varões, o Brasil inteiro vai parar. Parar para protestar, para esse absurdo, absurdo, me referindo para a gente, que foi uma coisa maravilhosa. A agenda de todos os trabalhadores, de nação, e que estão ameaçadas pelos meus direitos, de todos os direitos, de todos os brasileiros, sejam ricos ou pós. Todos os brasileiros ascendem de partidos dos ricos, do direito de economia, todos os brasileiros, e que estão ameaçados a direitos. Nós estamos aqui representando o seu governo, o seu trabalho trabalhador, o seu trabalho trabalhador, mas não estamos defendendo isso, de governo, de nada. O governo não deve entender o direito. Não é justo, não é justo o brasileiro trabalhar nem um século, nem um século de vida para poder bancar, para poder bancar, é ação de governo, ação de... para poder bancar banco, bancar... Antônio Machado de Holanda. Eu estou aqui com o Antônio Machado de Holanda, Dificado Nacional dos Aeroviários em Fortaleza. Essa manifestação vai tentar barrar o atendimento, mas... Na realidade, essa manifestação é exatamente para a gente estar de acordo com o que está o país inteiro. Nesse momento, o São Tomão está fechado, o pessoal está fechando o Congresso também e a greve geral. Uma greve foi tirada diretamente com os portuários, com os rodoviários, aeroviários, metroviários e ferroviários de todo o país. O país está pagando o preço. O país está determinado aí, está o quê? O avanço de bolcários, o rio de bancos, os grandes bancos, os grandes corporações, é o povo! O país está pagando o preço.